Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou fazer um bolo totalmente diferente. É um bolo feito com suco tangue, tá bom? Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um recipiente, coloque 3 ovos. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Eu vou derreter essa margarina no meu micro-ondas. Se você não derreter a margarina, você deixa fora da geladeira em temperatura ambiente. Meia xícara de chá de açúcar refinado. A medida da xícara é 240 ml. E misture bem esses ingredientes, até ficarem homogêneos. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram. Que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Se você não tiver micro-ondas, dá uma derretidinha na sua margarina ou manteiga. Uma panelinha mesmo no fogão, alguns segundinhos, tá bom? 230 ml de leite, estou usando o leite integral. Coloque um pacotinho de suco, estou usando o Tang sabor abacaxi, de 25 gramas. Você pode usar o sabor que você quiser. E volte a misturar bem todos esses ingredientes. Ó, já está bem misturadinho. Coloque duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada sem fermento. A medida de cada xícara é 240 ml. Eu vou colocar a farinha aos poucos. Coloquei metade, vou misturar. Na hora que ficar homogêneo, vou colocar o restante. Se você tiver uma batedeira, se você quiser um bolo bem mais macio e fofinho, lisinho, aí você pode fazer essa receita na batedeira. Pessoal, eu estou achando minha massa muito firme, muito pesada. Eu vou colocar mais 20 ml de leite. Então, no total, eu usei 250 ml de leite. E vou voltar a misturar. Olha como que a nossa massa já está um pouquinho mais maleável. Está vendo? Está um pouquinho mais molinha. E meia colherzinha de sopa de fermento para bolo. E vou misturar até o fermento desaparecer. O fermento para bolo não pode misturar muito, gente. É somente até ele desaparecer. Ó, já está pronto. Agora eu vou passar para a minha forma. Eu untei uma forma com um fiozinho de óleo, com um pouquinho de óleo. E polvilhei com farinha. Você pode untar com margarina e polvilhar com farinha. Ou só untar com margarina, tá? Fica a seu critério. Agora eu vou despejar a massa aqui dentro. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 500 mil inscritos até 31 de 12 de 2020. Gente, como vocês me conhecem, eu não deixo perder nada. Eu vou raspar bem o meu recipiente. Raspo também a colher, gente. Eu não deixo perder nada. E você na sua casa aí? Você raspa bem quando você faz esse ingrediente? Você perde alguma coisa? Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Vou levar para o meu forno. Depois eu volto para dizer quantos minutos que eu deixei lá dentro, tá? Então já já eu volto. Vamos lá, gente. Voltando aqui, meu bolo já está bem assadinho. Está douradinho. Ele ficou aproximadamente uma hora. Mas vai depender muito de forno a forno. Ah, depende muito disso daí. Agora eu vou desenformar. Passo uma faquinha aqui nas laterais. Meu bolo já está solto, ó. Saiu aqui na minha mão. Olha como ficou o meu bolo. Bonitinho. Vou cortar uma fatia aqui. Olha como ficou. Agora eu vou passar para o meu pratinho. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos ver, vamos experimentar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza